Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os benefícios do cartão Platinum do Nubank. Pessoal, para quem não sabe, o Nubank tem aí o cartão Gold e o cartão Platinum. O cartão Gold é esse tradicional que a maioria dos usuários estão recebendo quando fazem a solicitação do cartão de crédito do Nubank. Então os usuários recebem o cartão na versão Gold. E o que a maioria das pessoas não sabem, ou algumas pessoas não sabem, é que o Nubank também possui o cartão na versão Platinum. Então nós vamos estar vendo aqui alguns benefícios que esse cartão possui. Pessoal, peço para que você se inscreva aí no canal, ativa aí o sininho das notificações, tá bom? E se você gostar do vídeo também, já vai deixando o seu like, que ajuda bastante aí na divulgação do canal. Então gente, aqui vamos ler aqui um pouquinho sobre a versão do cartão do Nubank Platinum. Antes de mais nada, é interessante pontuar que o cartão Platinum do Nubank possui algumas vantagens a mais do que a comparação com a versão Gold. Além disso, a versão Platinum do cartão está mais direcionada para viagens. Os benefícios desta modalidade são os seguintes. Consultoria de viagens. Caso o cliente vá viajar, ele pode usufruir de um consultor de viagens e de uma seleção de hotéis e resorts com benefícios exclusivos. Aqui a outra opção, outra vantagem que o cartão Platinum também possui, é o Concierge Mastercard Premium. Consiste em um assistente pessoal de cartão de plantão 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ele pode auxiliar, por exemplo, em reservas de restaurantes, tickets para shows e dentre outras coisas. Então, muito legal pessoal. A vantagem que ele possui aí também é que se você possui o cartão Platinum, você vai ter aí essa vantagem em ter de plantão 24 horas por dia e 7 dias por semana, um auxiliar para estar aí resolvendo aí, achando aí para você restaurantes, tickets para shows, fazendo reservas em hotéis. Então, é muito legal essa vantagem que o cartão do Nubank Platinum oferece. Aqui outra vantagem é o seguro de emergências médicas em viagens. Se durante uma viagem acontece algum tipo de emergência médica, a bandeira pode fornecer assistência e coordenação para solucionar problemas com o seguro viagem. Outra vantagem que ele possui também é o seguro de automóveis. Este seguro é utilizado quando o cliente aluga um carro durante uma viagem utilizando o cartão de crédito. Então, pessoal, quando a pessoa faz um aluguel de um automóvel para viajar e ele faz esse aluguel com o cartão Platinum, aí eles dizem aqui que se acontecer algo com o veículo, alguma colisão, uma batida ou até mesmo se o carro for furtado, eles cobrem aí através dessa vantagem que o cartão Platinum oferece. Aqui diz, ele terá direito de cobertura global por danos provocados por batidas, roubo ou incêndio acidental. Então, vale muito a pena ter um cartão Nubank Platinum. Aliás, não é nem tão fácil assim conseguir esse cartão. Mas o bacana é que seguindo algumas dicas, você pode ter sim a chance de trocar o seu cartão de crédito Gold pelo Nubank Platinum. Então, aqui, como conseguir um cartão de crédito Nubank Platinum? A princípio, o cliente da Fintech não solicita a versão Platinum em si. Em outras palavras, não é o que o cliente que entra em contato com a empresa e pede essa modalidade, trocando então o Gold por essa modalidade. De fato, o cartão Platinum é concedido pela Fintech através de critérios específicos, ou seja, a companhia fornecerá esse cartão no decorrer do tempo e conforme o uso exibido pelo cliente. Além de ter uma renda razoável, é necessário fazer um uso ostensivo do cartão e pagar em dia. Dessa forma, a Fintech encarará o cliente em questão como merecedor dessa versão. Então, aqui, como eles dizem, o cliente tem que ser merecedor. E algumas dicas que eu posso dar aqui, pessoal, para vocês, é que se você possui o cartão Nubank tradicional, você utilize ele bastante aí para fazer reservas em hotéis, até mesmo para viajar, comprar passagens aéreas, pois você utilizando o cartão Gold com essas maneiras aí, a Fintech do Nubank, eles vão ver que você está utilizando o cartão Gold nesse jeito, né? Fazendo reservas em hotéis, comprando passagens aéreas. Então, eles vão ver que, para você, o melhor é trocar o cartão pela versão Platinum. Então, é muito importante que vocês usem aí também. Não deixe de usar o seu cartão Nubank quando você for viajar, quando você for até mesmo ficar em um hotel, quando você for comprar passagens aéreas. Então, é uma possibilidade de ter o seu cartão trocado pela versão Platinum. Tá bom, gente? Então, é necessário salientar que não há uma renda específica ou quantidade de gastos por mês que se deve ter para obter o cartão Platinum do Nubank. Então, o legal também é isso, que não precisa ter uma quantidade mínima para você estar gastando para receber a versão Platinum. Tá bom, gente? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com os demais amigos e já se inscreve no canal. Tá bom, gente? Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.